Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Como Criar, eu me chamo Luan E no vídeo de hoje nós vamos construir esse projeto aqui, principalmente a autenticação com PHP E vou dar uma explicada bem detalhada de como fazer isso aqui, de uma forma bem simples, fica tranquilo Para quem realmente está tendo aquele primeiro contato com a linguagem, eu acredito que vai ser de grande valor para quem está começando Então eu vou dar um exemplo aqui de como é que vai ficar a aplicação final e aí a gente já entra no código E aí já vou ensinar para vocês como fazer todo o projeto, tá bom? Vamos lá então Então o projeto final vai ter aqui uma tela de cadastro, tá? Então a gente consegue criar um cadastro aqui, eu vou chamar uma conta aqui de like Assim eu vou colocar como ASD, ASD, tá? E aí se eu colocar por exemplo uma senha errada, ele vai dizer que as senhas não coincidem Então tem todo um processo de verificação aqui E aí se eu conseguir fazer o registro, ele me joga para o login aqui E aí diz que minha conta foi criada com sucesso Então a gente já consegue acessar ela aqui, colocando o nosso usuário Nossa senha, clicando em entrar Você vem aqui para o nosso dashboard E aí minha ideia era ensinar para vocês aqui uma autenticação Mas eu decidi fazer um mini gamezinho, um mini joguinho Tá? Com algumas funcionalidades a mais aqui no index Tá? Com a instilização de página Só para vocês entenderem um pouco mais como funciona a dinâmica do PHP Porque aqui a gente consegue ter, consegue fazer um select por exemplo no banco de dados Trazer alguns valores, ordenar esses valores aqui E aí eu fiz um jogo aqui que é basicamente Cada acesso que você faz aqui na sua conta, você ganha um ponto Tá? Então eu vou sair e acessar de novo aqui com minha conta Like ASD, ASD E aí eu já estou com dois pontos aqui E na lista eu já estou no rank 4 Vamos passar esse rank 3 aqui Vou sair e entrar de novo Então Like, ASD, ASD Já estou aqui no rank 3, tá? Então se eu quiser assumir a segunda posição ali Eu vou tentar assumir a segunda posição É... saindo aqui Vamos de novo Já empatei lá Ganhei no critério Beleza, estou na posição 2 Você percebe que Sempre que o seu nome está aqui na lista do top 10 Ele fica verdinho para dar um... Para dar um... Né? Um... Para chamar a atenção E é basicamente isso que a gente vai construir Então, como é que a gente vai começar a fazer essa aplicação, tá? Eu vou deixar o link aí É... do GitHub aí na descrição Então você vai entrar aqui nessa pasta Do GitHub, tá? Você pode baixar aqui, ó Download Zip Então ele vai vir todos os arquivos aqui necessários O que é isso aqui? Basicamente é a base do site aí com HTML e CSS, tá galera? Como o foco aqui é ensinar para vocês um pouquinho sobre o PHP É... então eu estou deixando esse link disponível aí para vocês Para a gente já ganhar tempo, tá? Então eu vou abrir aqui o meu Visual Studio Code Deixa eu... deixa eu pegar aqui, ó Eu já tenho esse auth form aqui Eu vou copiá-lo, tá? Então eu vou dar o CTRL C Vou colocar aqui uma pasta chamada... É... Auth Game YouTube, tá? Vou acessar essa pasta aqui então Auth Game Auth... Cadê ela? Onde é que está a nossa pasta? Tá, eu não consegui mudar o nome dela, né? O que foi que eu mudei o nome? Nossa, eu estou ficando muito louco Auth Game YouTube Ele não está indo, está dando erro, né? Na verdade aqui, ó Ele não está conseguindo deixar eu mudar o nome aqui da pasta Beleza, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui então Deixa eu criar uma nova pasta aqui na raiz Auth Game YouTube Beleza Então aqui eu copio, tá? Eu vou copiar esses arquivos aqui então Aqui eu vou copiar todos esses arquivos e jogar dentro da minha pasta aqui Então maravilha Eu vou deletar essa aqui, Auth Base Deixa eu deletar ela aqui Então a gente vai trabalhar aqui, ó Com a Auth Game YouTube Então só... Deixa eu acessar ela aqui Tá? Se é code Vou abrir apenas ela aqui Para não ficar essa quantidade de pastas espalhada aqui na nossa tela E aí a gente vai começar a trabalhar aqui No nosso projeto Então eu vou já deixar um browser aberto aqui No local host E vamos... Todo esse ambiente aqui, galera Só para deixar explicado Ele está configurado lá com um champ, tá? Um champ Não tem vídeo no canal ensinando Fazendo a instalação dele Mas é muito simples E tem inúmeros vídeos aí no YouTube ensinando a fazer isso Caso vocês queiram Me solicita aí nos comentários Que eu posso criar um vídeo configurando o champ, tá? Eu vou abrir aqui minha pasta Auth Game YouTube Então a gente já está chegando aqui no nosso index No index.php Você percebe aqui Que tem esse nome usuário Que é para a gente alterar Tudo isso aqui está como estático, tá? Então o design já está pronto Eu vou dar uma explicada um pouquinho nesse design Só para a gente ter uma base E aí a gente vai começar a fazer o PHP, tá bom? Então vamos olhar o código Deixa eu olhar aqui a parte de login também Login.php Olha lá O login.php já está com os parágrafos aqui de erro E a gente tem o register.php Já tudo funcionando A gente só precisa colocar o PHP aqui Nestas páginas, tá? Então deixa eu voltar para o meu index Eu vou começar utilizando o index Vou explicar um pouquinho para vocês aqui E aí a gente já vai colocar um PHP Eu estou utilizando aqui o tailwinds.ss Então você consegue ver que tem um link aqui Link para o tailwinds.ss É um framework aí Para quem não conhece, utilitário Você consegue utilizar suas páginas Apenas colocando aqui as classes pré-definidas Classes utilitárias Nos elementos Então eu comecei aqui importando o meu tailwind E simplesmente eu fiz aqui um parágrafo Com o nome do usuário Que aqui está estático ainda A gente vai precisar mudar Eu tenho uma div Aqui que é aquele card branco Da gente Eu acho que eu posso até colocar um ao lado do outro Aqui vai ficar mais interessante Então deixa eu puxar Beleza Então eu tenho uma div aqui Que é o nosso card E aí dois parágrafos aqui O primeiro parágrafo É quando o usuário O username é igual O cara que está autenticado Que está logado E aí vai aparecer verde para ele E o outro é o usuário comum Simplesmente isso Eu coloquei um link aqui embaixo para sair Então não tem muito segredo O CSS e o HTML das páginas aqui Estão bem simples Você pode perceber que o login Também está muito bem simples Eu tenho um formulário apenas Dois parágrafos Que são os erros de login Que eu mostrei para vocês E aí não tem muito segredo Então o foco desse vídeo é PHP Vocês podem baixar o material E estudar um pouquinho Sobre a construção do HTML e CSS Eu vou começar aqui Trabalhando no PHP Primeiro já tem aqui Um arquivo de conexão Esse arquivo ele já está definido Ele já está configurado E aí eu vou explicar para vocês Aqui o que está acontecendo Não tem segredo nenhum Eu vou utilizar aqui nesse tutorial O MySQL e Connect A única coisa que eu fiz Nesse arquivo de conexão aqui É definir algumas constantes Tá bom? No PHP você define uma variável Passando aqui O dólar O dollar sign E aí colocando o nome da sua variável Por exemplo Variável E aí passando um valor para ela Você pode passar um string Por exemplo Para definir uma constante Aqui no PHP Normalmente para configurações de site Você passa aqui o define E aí você passa o nome da variável aqui E o valor dela Então como eu estou utilizando aqui Meu database local Eu estou utilizando aqui o database Chamado authform E aí a gente vai criar apenas uma nova tabela Para esse projeto A conexão aqui está sendo feita A conexão aqui está sendo feita De forma bem simples Eu estou criando uma variável De forma procedural Aqui para receber Essa conexão E aí eu utilizo o argumento aqui MySQL e Connect Com as constantes Que a gente definiu aqui em cima Que seria o host O admin O password E o database E aí ele está dizendo aqui Se não der certo Ou ele consegue conectar aqui Ou ele vai morrer A nossa tentativa E vai dar erro Dizendo que a conexão Não aconteceu com sucesso Só isso que eu tenho aqui No meu database Só isso Só isso Por isso que eu já deixei pronto Para vocês Porque não tem muito segredo E aí a gente vai trabalhar aqui Nas validações Trabalhar com sessions Trabalhar com Realmente a autenticação do usuário Então eu vou entrar aqui No meu index.ph A única coisa que eu vou precisar fazer aqui É abrir o meu php aqui em cima Minha tag php Então eu já vou começar fazendo isso E vou fechar aqui Da forma mais simples possível Então eu tenho que passar aqui PHP Maravilha Agora A primeira coisa de todas Que eu vou fazer É iniciar a minha sessão Quando eu quero trabalhar com sessions Normalmente eu inicio a sessão aqui Em primeiro lugar Porque eu consigo já ter acesso Às minhas variáveis Então eu vou dar um session Session start aqui Tá E agora a gente já pode acessar Essas variáveis O que é que eu quero fazer Verificar Se o cara que está entrando aqui Que ele está tentando fazer uma requisição Aqui no index.php Ele está autenticado Como é que eu posso fazer isso Fazendo aqui uma verificação Verificando se tem uma variável de sessão Que a gente vai utilizar A gente vai escolher A forma de autenticação da gente Vai ser justamente utilizar Essas variáveis de sessão Então eu posso pegar aqui E passar esse comando Chamado iset Ele verifica Se uma variável está definida Então eu vou dizer aqui Eu quero que ele verifique A variável global session E aí o nome dessa variável Que a gente vai definir Por exemplo Pode ser aqui Alf Ou sei lá User name Então como eu vou utilizar Aqui o nome do usuário Quase não vai Como eu vou utilizar Aqui o nome do meu usuário Do database Para definir a sessão dele Então eu vou chamar aqui Eu vou criar uma variável Chamada user name Tá A gente não criou ela ainda Eu só estou verificando Se ela existe Tá E se ela existir Ela vai entrar aqui nesse bloco Só que na verdade Eu quero que ela verifique Se não existe Porque se não existir Ele vai entrar nesse bloco E a gente vai redirecionar ele Para a página inicial Lá na página do login Por exemplo Então a única coisa Que eu preciso fazer É uma negação nessa sentença Eu vou adicionar uma exclamação Aqui no início E aí eu estou dizendo aqui Se Tá Se Não Estiver Setado A minha variável global session Com o nome username O que é que eu quero fazer Eu quero redirecionar O meu usuário Para a página do login Por exemplo E aí a gente pode utilizar Aqui no PHP O header Que é como se fosse Uma resposta HTTP Lá do nosso Do nosso servidor E aí eu posso passar aqui Por exemplo Location Que é aí onde eu vou Redirecionar esse cara Então para onde é que eu quero Mandar esse meu usuário Eu quero mandar ele Simplesmente aqui Para o login .php Então posso passar aqui Location Dois pontos Espaço Login .php E dar aqui Um ponto vírgula Para fechar essa linha De comando do PHP Vou dar um exit Para ele quebrar A execução do meu código Aqui Então ele vem para cá Manda o cara lá Para o login .php E aí para aqui Fique tudo corretinho Eu já dou uma finalização Aqui nesse Index .php Então deixa eu atualizar aqui Se eu atualizar aqui E atualizar meu index .php Ele já deveria ser redirecionado Para o login Então maravilha Ele já foi redirecionado Para o login Porque ele não achou Essa variável de session Aqui A gente não criou ela ainda Então ele já está fazendo aqui De certa forma Uma verificação de autenticação É muito simples Você trabalhar com PHP Tá bom Agora eu vou fazer o seguinte Já que a gente definiu isso aqui Daqui a pouco a gente trabalha Um pouquinho mais Nessa index Eu vou fazer aqui primeiro A primeira coisa que eu vou trabalhar Com vocês É no arquivo aqui De register Então a gente vai criar Uma conta primeiro Tá E depois que a gente criar Essa conta A gente vai fazer o login Logout E aí trabalhar E finalizar nossa aplicação Então vamos entrar aqui No register.php Que é o que vai ter Um pouquinho mais de Verificações aqui E código Mas fica tranquilo Não precisa se assustar Que é tranquilo De entender Tá A primeira coisa que eu vou fazer É iniciar a nossa session Tá Então eu vou iniciar A nossa session aqui Para a gente poder criar Essas sessões E verificar A segunda coisa Que eu vou fazer aqui É definir algumas variáveis E pegar esses valores Que estão vindo lá Da minha requisição Do tipo post Tá Mas para eu pegar esses valores Eu preciso verificar Se realmente Essa requisição É do tipo post Como é que eu posso fazer isso Então eu vou mandar aqui Um if Tá Para a gente verificar E aqui no php Eu tenho uma super variável global Aqui chamada server Tá Que eu consigo ver Alguns atributos Algumas características Da requisição Por exemplo Então eu vou passar aqui Uma chamada request method E aí eu vou Querer saber Se essa variável Tá Se esse argumento aqui Ele é do tipo post Então se ele for do tipo post Ele vai entrar nesse bloco de códigos E é isso que eu quero fazer Então ele entrando nesse bloco de códigos Eu quero salvar Os meus valores De requisição Dentro de algumas variáveis Então a primeira que eu vou criar Aqui é o username Tá Eu vou receber esse valor Através da super variável post E aí eu vou dizer Qual é o campo Que eu quero Pegar esse valor E o campo que eu quero É o username Tá Mas onde é que está definido Esse username Então dando dois cliques aqui O próprio php Já mostra pra gente Aqui pra baixo Que eu tenho um label E eu tenho um input Aqui Que é justamente De onde está vindo Esse valor Tá Do nosso input Com o name Username Então o nome Que eu passar aqui No parâmetro name Do input Tá Vai ser o nome Que eu vou receber Aqui na nossa variável Em cima Tá Então se eu colocasse Aqui por exemplo User Aqui em cima Teria que ser user Tá Então como está username Vamos deixar o username E aí eu vou fazer isso Também pro password Tá Então vou criar uma variável Pro password Aqui Chamando a variável Post Da mesma forma Lá no password Tá Password E a terceira Vai ser aqui O nosso password 2 Tá Nossa senha 2 Que vai ser a verificação Pra saber se o cara Digitou corretinho lá Só pra ter um parâmetro Ou mais de verificação Beleza Então recebemos Já as variáveis Aqui Inclusive Eu já poderia Mostrar essas variáveis Na tela Então eu posso dar Por exemplo Aqui Eu vou dar um eco Aqui no username Ponto Vou colocar aqui Um tracinho Só pra gente Ter uma referência Aqui no PHP A concatenação É através de ponto Tá Então eu posso passar aqui Por exemplo Um eco no username E um eco aqui No meu password Tá Vamos ver o que acontece Eu vou dar um exit Aqui Então se eu tentar Acessar Na verdade Beleza Eu tô no meu register Então se eu tentar Acessar o meu register E fizer uma requisição Do tipo post Aqui Então eu vou mandar Aqui o usuário Luan E vou mandar A minha senha Aqui Álvaro Tá Então eu tentando Mandar registrar Aqui A gente já consegue Ver esses valores Aparecendo aqui Do lado do servidor Tá Do lado do PHP Então vamos continuar Aqui eu vou fazer Uma verificação Também Pra saber se esses Campos Todos estão preenchidos Tá Porque se esses Campos aqui Eles não estiverem Preenchidos Eu não quero Dar continuidade Com esse processo De criação de conta Tá Eu preciso que os Três campos Estejam preenchidos Como é que eu posso Fazer isso Simplesmente Eu posso verificar Aqui É muito parecido Com o JavaScript Também Eu simplesmente Posso passar Aqui o valor Da minha variável Quando eu faço Isso aqui Se Username A nossa linguagem Ela está entendendo Aqui Que se Esse cara Aqui Ele for Válido E ele existir Então ele vai Entrar nesse bloco De códigos É isso que eu quero Fazer Tá Então se eu passar Por exemplo A negação Aqui na frente A mesma coisa Se não existir E não for Válido Esse cara Aqui Ele vai Entrar nesse bloco De códigos Tá Eu quero que ele Entre Quando existe Quando for Válido Então eu vou Passar aqui Se Username E Se Password E Se Aqui é um i E Se O meu Password To Então se tiver Tudo existindo E for tudo Válido Então se não for Nada Estiver em branco Ou não tiver Nenhum erro Aqui Nada Ele vai entrar Nesse bloco De códigos E aí Nesse bloco De códigos Aqui A gente vai começar A fazer Algumas verificações A mais Como por exemplo Eu quero verificar Aqui Se Vamos 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 fazer o seguinte Para ficar mais fácil Eu já vou começar A fazer aqui As devolutivas Então eu tenho Essa primeira Verificação Aqui Se O meu servidor Tiver Se tiver Vindo a requisição Do tipo Post Lá do meu servidor Beleza Ele vai entrar Aqui E se não for Se não for Eu quero Sei lá Dar algum erro Para o cara Ou então O que é que eu preciso Fazer Nesse caso Aqui Eu não vou Precisar fazer nada Eu só vou mostrar Então O meu documento Tá Então Se eu salvar Aqui Eu ia atualizar Beleza Como a requisição Não é do tipo Post É do tipo Get Ele simplesmente Vai exibir Aqui o nosso Formulário de cadastro Tá Só que nesse caso Eu quero ter Uma devolutiva Aqui Para caso Esses campos Não estejam preenchidos Então Eu vou dar um else Aqui E aí Eu vou passar Uma resposta Aqui Para o nosso Próprio Register .php E essa resposta É apenas um erro Na tela Como é que eu posso Fazer isso Eu posso Enviar essas informações Aqui Através de uma sessão Então Eu posso criar Uma variável Na minha session Tá E aí Eu posso dar um nome Para essa variável E aí O nome que eu quero dar Aqui É o error Tá Error Register E aí O valor Eu posso atribuir Um valor Para essa sessão E aí Eu posso passar Uma string Aqui Por exemplo Todos Os campos São Obrigatórios Todos os campos São obrigatórios E aí Eu vou passar Eu vou armazenar Essa string Aqui Nessa sessão E aí Eu vou Redirecionar O meu cidadão Aqui Lá De volta Para o meu Register .php Beleza E aí Eu vou dar Um exit Aqui Simplesmente Assim Então Se eu voltar Aqui Atualizar A página Tentar Enviar Essa requisição Você vê Que ela voltou Aqui Para o nosso Register .php Não Apareceu Para a gente Aqui Ainda O erro Do Erro Register Porque Isso aqui Ainda está Estático Tá Isso aqui Ainda está Estático A gente vai Fazer Isso aqui Daqui a Pouquinho Então Vamos Voltar Aqui Então Se existir Eu vou Entrar Nesse bloco De códigos E aí Eu quero Verificação Aqui Essa Verificação É Se O nosso Password For Igual Ao nosso Password To Então Eu estou Verificando Aqui Se o Cara Digitou A senha E a senha Novamente Aqui Correta Se tiver Errado Eu já Nem quero Continuar Porque Eu não Vou Criar Uma Conta Com Um Cara Que Me Esse Mesmo Bloco De Códigos Aqui E a Única Coisa Que Eu vou Mudar É A Minha Mensagem Tá A Minha Variável Eu vou Deixar A Mesma Porque Sempre Ela vai Dar Uma Outra Se Ele Não Tiver Esses Campos Aqui É O erro Que Cadastro Do Nosso Usuário E O Que Eu Vou Fazer Aqui Nesse Primeiro Momento É Incluir Tá Eu Vou Chamar Aquele Arquivo De Conexão De Database Aqui Para Dentro Do Nosso Register Para A Gente Fazer A Conexão E Conseguir Criar Por Exemplo Nosso Usuário Lá Dentro Do Database Tá Então Vou Passar Um Include Aqui E Vou Dar Um Ponto Eu Vou Verificar No Banco De Dados Se O Meu Usuário Se O Meu Username Ele Já Existe Porque Se Ele Existe No Banco De Dados Eu Não Quero Cadastro De Novo Então É Mais Uma Verificação Que A Gente Precisa Fazer Só Que Agora Essa Verificação Vai Ser Uma Query Que A Gente Vai Executar Aqui No Nosso Database Para Fazer Isso É Muito Comando SQL Padrão Até Porque Nós Vamos Utilizar Aqui O PHP My Admin Então Vou Acessar Aqui Por Exemplo Local Host Barra PHP My Admin E Aí Eu Vou Fazer A Requisição Para Meu Database E Essa Minha Query Tá Aqui Meu PHP My Admin E A Query Que Eu Vou Utilizar Aqui Nada Mais Selecionando Isso Do Meio Da Minha Tabela De Usuários Então Vou Criar Uma Tabela Chamada Users YouTube Tá Tb Users YouTube Então A Gente Vai Criar Essa Tabela Aqui E Aí Eu Vou Dizer Que Eu Quero Selecionar Selecione Meu Username Da Tabela Users YouTube Tá Onde O Nosso Usuário Ou Seja Username Seja Igual Ao Meu Username Que Ele Digitou Aqui A Nossa Variável Que Tá Lá Em Cima Então Eu Posso Simplesmente Passar Ela Aqui Dentro Das As As Porque É Um String E Eu Vou Dizer Aqui Username Beleza Então Essa É TB Tb Users YouTube Vamos Verificar Se É Isso Mesmo Vou Até Copiar Aqui Para Ficar Correto E É Os Campos Que Nós Vamos Ter Nessa Tabela Muito Simples Um Campo Chamado ID Como Toda Tabela SQL Você Vai Encontrar Com Índice Primário Tá Bom E O Índice Alto Incremento Na Verdade Isso Aqui Ele Vai Sempre Incrementar De Um Em Um Esses Valores De Forma Automática Tá Eu Vou Criar Um Varchar Aqui Com Meu Username Que É Exatamente Onde A Gente Vai Fazer A Pesquisa E Eu Vou Dar Um Tamanho Aqui De Trinta Caracteres Eu Vou Criar Um Password Também Tá Que Já Vem Com Número Zero Então Se Eu Guardar E Executar Aqui Essa Na Verdade Ele Jogou Mais Um Campo Aqui Para Baixo Eu Quero Guardar E Aí Eu Vou Ter Aqui Uma Estrutura De ID Username Password Acessos Tá Então Agora Eu Vou Voltar Na Minha Aplicação E Aí Eu Vou Continuar Aqui Com A Execução De Códigos Eu Vou Executar Então Essa Query Para Executar Essa Query Eu Preciso Utilizar Aqui Um Comando Do My Sqli E Eu Vou Guardar A Resposta Dentro De Uma Variável Por Isso Que Eu Crio Primeiro Uma Variável Aqui Então Vou Chamar Um Response Query Que É Onde Armazen Esses Valores E Eu Tenho Que Passar O Comando My Sqli Query Primeiro Parâmetro Que Eu Tenho Passar Aqui É O Meu Link Esse Link É A Nossa Conexão Então Vou Passar Um Connection Tá Que É Essa Connection Ela Está Vindo Justamente Aqui Do DB Connection Tá Então Se Eu Abrir Meu DB Connection A Variável Connection Para Receber Aqui A Conexão Do Banco De Dados Então Eu Passo Ela Aqui E O Segundo Parâmetro Nada Mais Algum Registro Ou Não Eu Posso Ver O Número De Linhas Que Ele Está Me Respondendo Se Ele Conseguiu Capturar Alguma Linha Se Ele Tiver Conseguido Capturar Alguma Linha É Porque Ele Encontrou Esse Usuário Lá Então A Gente Não Quer Dar Continuidade Com Esse Registro Tá A Gente Quer Mostrar Um Erro Na Tela Dizendo Que O Usuário Ele Já Foi Criado Como É Que Eu Posso Fazer Isso Então Eu Vou Criar Uma Variável Chamada Num Rows Ela Vai Simplesmente Armazenar O Número De Linhas Dessa Consulta E Eu Vou Utilizar Um Comando My SQL Num Rows Simples Assim E O Parâmetro Que Eu Tenho Que Passar Aqui É O Resultado Da Nossa Query Que É Justamente O Response Query Aqui E Aí Eu Já Vou Ter Armazenado Aqui O Número De Linhas Nessa Consulta Tá Bom É Então Eu Vou Fazer Uma Verificação Bem Rápida Se O Número De Linhas Ou Se A Variável Num Rows Foi Igual A 1 Isso Quer Dizer Que Ele Achou Aquele Usuário No Nosso Database Então Vou Dar Uma Devolutiva Para Ele Com Esse Bloco De Códigos Só Que Eu Vou Mudar Só O Texto Aqui Dizendo Que Este Usuário Já Está Cadastrado Faça Login Maravilha Ou Não Se Ele Não For Dono Da Conta Não Precisa Fazer Login Então Não Precisa Nem Passar Esse Faça Login Este Usuário Já Está Cadastrado Eu Vou Trazer Ele De Volta Para Nosso Register .php E Dar Um Exit Simples Assim Se Ele Passar Por Aqui Sem Dar Esse Erro Tá Então Eu Já Quero Adicionar E Criar A Conta Desse Cara No Nosso Database Como É Que Eu Posso Fazer Isso Com A Query SQL Então É Muito Simples Eu Vou Usar A Mesma Variável Que Passar Os Valores Aqui De Username E Password Beleza Só Um Minuto Aí Galera Então Estou Fazendo A Inserção Do Nosso Usuário Aqui No Database Passando Aqui O Username E Password Eu Tenho Que Passar Esses Valores Então E Esses Valores Vão Ser Aquelas Variáveis Que E O Segundo Valor Aqui Vai Ser Uma Função Do Próprio SQL Do Próprio My SQL Que É O Hash MD5 Então Quando Eu Passo Aqui Essa Função Do MD5 E Passa Um String Aqui Dentro Por Exemplo Ele Vai Criar Um Hash MD5 Para Eu Quero Que Ele Cria Um Hash MD5 Aqui Do Password Tá Bom E Ele Já Vai Armazenar A Senha Não Como String E Sim Como Hash MD5 Por Mais Que O MD5 Ele Facilmente Se Você Pegar Um E Colocar No Google Você Vai Conseguir Desvendar Esse Hash Mas É Melhor Do Que A Gente Deixar Apenas O String Ali No Nosso Database Tá Bom É E Eu Vou Pegar Essa Variável De Response Query E Aí Eu Vou Mais Uma Vez Fazer A MySQL MySQL Query E Aí Eu Vou Passar O Meu Parâmetro De Conexão O Meu Connection E Aí Eu Vou Passar O Parâmetro Também De Query Tá Então Ele Já Vai Armazenar Esses Valores Aqui Na Nossa Response É Esse Response Query Aqui É Uma Variável Que Vai Sempre Retornar Um Boolean Pra Gente Se Deu Tudo Certo Ou Se Não Deu Tá E Eu Posso Fazer Uma Verificação Então Se O Meu Response Query Ele Foi Igual A 1 Tá Se Ele Foi Igual A 1 Isso Quer Dizer Que A Nossa Conta Foi Criada E Tá Tudo Ok Então Vou Mandar Uma Mensagem Pro Nosso Client Tá Se Ele Não Foi Igual A 1 Quer Dizer Que Deu Errado Se Detalhada Pra Entender E Não Dar Um Erro No Usuário Mas Deu Algum Erro Pode Ser Um Erro De Database Pode Ser Erro De Conexão E Aí A Gente Não Tem Como Saber Direito A Conexão Se Der Erro De Conexão Ela Vai Reportar Já No DB Connection Que A Gente Vai Conseguir Ver Também Então Enfim Eu Vou Só Passar Um Erro Aqui Pra Ele Mas Normalmente Ele Não Chega Nesse Bloco De Códigos Tá O Erro Que Eu Vou Passar Aqui Simplesmente Que Tem Um Erro Na Criação Do Usuário Então Vou Dizer Erro Erro Na Criação Do Usuário Tente Novamente E Aí Eu Vou Mandar De Volta Pro Registro E Se Der Tudo Ok Dando Tudo Ok Eu Vou Copiar Esse Bloco De Códigos Aqui Só Que Eu Vou Trazer Ele E O Nome Esse Vai Ser O Único Bloco De Códigos Que Vai Ter Uma Variável Diferente Que Vai Ser Register Ok Tá E Aí Eu Vou Passar Uma Mensagem Positiva Que Dizendo Pra Ele Que A Criação Foi Feita Com Sucesso Então Por Exemplo Conta Criada Com Basicamente Esse Código Que A Gente Precisa Construir Aqui No Register E Ele É Um Pouquinho O Mais Complicado Que Vai Ter Porque Tem Várias Verificações Vamos Tentar Fazer Uma Conta Aqui Ver Se Está Funcionando Na Verdade Eu Vou Modificar Aqui Esse Parágrafo De Erro Tá Então Como É Que A Gente Pode Fazer Essa Modificação Simplesmente Eu Vim Aqui No Parágrafo Que Está Dando Erro Register A Primeira Coisa Que Eu Vou Fazer É Trocar Esse Valor Erro Register Aqui Pela Variável Lá Da Session Da Gente Como É Que Eu Posso Fazer Isso Simplesmente Aqui Dentro Eu Posso Abrir Uma Tag PHP Um Bloco De PHP Aqui Certo E Eu Vou Dar Um Echo Na Minha Variável Lá De Session Tá Então Vou Dizer Echo Session E Eu Vou Passar O Nome Da Minha Variável Que É O Nosso Error Register Tá Vou Dar Um Ponte Vírgula Aqui Tudo Certo Se Eu Atualizar Aqui Provavelmente Ele Vai Dar Um Erro Ó Ele Opa Eu Botei No H1 Ele Deu Todos Os Campos Obrigatórios Mas Eu Tenho Que Trazer Isso Aqui Na Verdade Opa Ponte Vírgula Eu Botei No H1 É Para Botar No Parágrafo Tá Ctrl X Aqui Que Eu Preciso Colocar Maravilha E Aqui No H1 Cri Uma Conta Beleza Então Deixa Eu Atualizar Todos Os Campos São Obrigatórios Eu Estou Dando Uma Atualização Aqui Ele Está Me Mostrando Esse Todos Os Campos São Obrigatórios Tá Deixa Eu Ver Aqui Ele Só Era Para Estar Mostrando Isso Uma Vez Não Era Para Estar Mostrando Sempre Qual É a Verificação Que Ele Está Fazendo Aqui Ele Não Deveria Estar Dando Esse Erro De Todos Os Campos São Obrigatórios Simplesmente Pelo Fato De Que Ele Não Está Entrando Nesse Bloco Do Método Post Pode Ser Como Eu Tenha Feito Algum Aquela Primeira Vez Que Eu Tentei Criar Aqui A Conta Ele Armazenou Aquela Session Para A Gente Tá Como É Que A Gente Pode Limpar Isso Aqui Então A Gente Tem Que Vim Aqui No Nosso Parágrafo E Fazer Uma Verificação Porque Eu Quero Que Exiba Isso Só Uma Vez Tá Como É Que Eu Vou Fazer Isso Então Aqui Em Setado A Nossa Variável Lá De Session Então Eu Vou Passar Aqui A Minha Session Qual É A Session Que Eu Quero Verificar A Error Register Beleza Então Se Tiver Setado A Nossa Variável Error Register Você Vai Imprimir Esse Código Aqui Esse Parágrafo Aqui Na Minha Tela Tá Então Eu Vou Copiar Esse PHP Aqui Para Baixo Eu Abri Aqui As Chaves E Então Vou Fechar Você Pode Ver Que Quando Eu Clico Aqui Na No Brackets Aqui Na Chaves Ele Linka Com Aquela Chave Lá De Baixo Tá E O PHP Ele Consegue Fazer Isso Facilmente Para A Gente Então A Única Coisa Que Eu Estou Fazendo Aqui É Verificando Se Essa Variável Está Setada Se Ela Não Tiver Setada Ele Não Vai Entrar Nesse Bloco De Códigos E Não Vai Aparecer Um Erro Aqui Para A Gente Tá Bom É Então É Isso Que Eu Estou Fazendo Se Ela Estiver Setada Ele Vai Entrar No Parágrafo Vai Imprimir Aqui O Nosso Bloco De Códigos E Aí O Que Eu Quero Também Fechar Essa Variável Quero Limpar Essa Variável Para Que Ela Não Exiba Esse Erro Toda Vida Que Atualizar Então Antes Do Fechamento Aqui Do Nosso Do Nosso Né Do Nosso Bloco De Códigos Aqui Da Condicional Eu Posso Simplesmente Passar Aqui Um Comando Chamado 17 Que Ele Vai Tirar Aquela Sessão Tá Ele Vai Limpar Aquela Sessão Por Assim Dizer E Eu Só Preciso Passar Aqui Qual É A Sessão Que Eu Quero Limpar Então Fechamento Aqui Mais Pra Frente Então Teoricamente Se eu Atualizar Aqui Duas Vezes Beleza Ele Já Vai Não Mostrar Isso Aqui Pra Gente Tá Porque Duas Vezes Porque Essa Variável Estava Definida Ele Não Tinha Entrado Aqui Ainda Tá Bom Se Eu Vou Gerar Um Erro Aqui Eu Vou Clicar Em Registrar Tá Ele Vai Voltar Dizendo Que Todos Os Campos São Obrigatórios Ele Já Limpou A Sessão Aqui Ele Limpa Sempre Que Ele Mostra Mostrou Ele Já Limpa Então Toda Vida Que Eu Eu Vou Só Tentar Então Criar Um Usuário Aqui Deixa Eu Abrir Aqui Em Tamanho Máximo Vamos Ver Se Tem Algum Usuário Aqui No Nosso Database DB Users YouTube A Gente Não Tem Nenhum Registro Eu Vou Criar Uma Conta Então Aqui Chamada Luan Colocar Uma Senha Qualquer E Aí Eu Vou Registrar Então Ele Gente Já Tem Aqui O Nosso ID 1 Username Luan O Nosso Password Ele Tá Com Hasht De MD5 E Os Acessos Zerados Então O que A gente Vai Fazer Simplesmente Agora Verificar Se Esse Usuário Tá Criado Quando O Nosso Cliente Ele Tentar Entrar Aqui Ele Tentar Logar Tá Bom Eu Vou Fazer Isso Então Junto Com Vocês Vamos Abrir O Nosso Arquivo Deixou Aqui Maravilha Vamos Abrir O Nosso Arquivo Nossa Página Então Vou Colocar Aqui PHP E Eu Vou Passar Aqui O Seguinte Session Start Como Sempre Vou Iniciar Essa Sessão E Eu Vou Verificar Se O Método Que Tá Vindo Pra Cá É Do Tipo Método Post Tá Primeira Coisa Que For Do Tipo Post Então A Gente Vai Entrar Nesse Bloco De Código Se Não Ele Vai Só Printar Aqui O Nosso HTML Tá Bom Então Se For Post Ele Vai Entrar Aqui A Gente Quer Verificar Também Se Não Tem Nenhum Campo Vazio Correto Se Literalmente Vamos Lá Agora Agora Ctrl C Ctrl V Então Agora Que É Post Eu Vou Tentar Pegar Esses Valores E Eu Vou Verificar Se Esses Valores Estão Disponíveis Para Eu Trabalhar Com Eles Tá Então Vou Abrir Um Bloco De Códigos Aqui No If Na Condicional Então O Eu Estou Fazendo Aqui Verificando O Request Method Tá Se For Post Ele Vai Armazenar Esses Valores Aqui Dos Campos Tá Name E Password Aqui Os Dois Inputs Dentro Dessas Variáveis E Eu Vou Verificar Se Esses Valores Estão Disponíveis Para Utilizar Ou Se Não Está Em Branco Se Não Tem Nada Errado Tando Tudo Certo A Gente Vai Prosseguir Se Não Tiver Tudo Certo A Gente Vai Copiar Um Bloco De Códigos Aqui Todos Os Que Eu Vou Fazer Manda De Volta Para Login E O Nosso Erro Ele É Justamente O Erro Que Vai Ter Aqui Embaixo Então Eu Vou Passar Ele Como Erro De Login E Não Erro De Registro Então Vou Dar Olhada Aqui Erro Login Beleza Então Se Tiver Tudo Errado Ele Já Vai Mandar Uma Sessão Para Vou Dar Include Inclusive É O Mesmo Código Que Eu Tenho Aqui O Include Do PHP Então Já Posso Ir Adiantando A Brincadeira Então Eu Vou Dar Include No DB Connection E Aí Eu Vou Fazer Uma Query Para Fazer Uma Consulta Lá No Nosso Database Sempre Eu uso Os Mesmos Nomes De Variáveis E Eu Vou Dar Um Select Pelo Meu Username E Eu Select Username E O Meu ID E Eu Vou Dizer Que Eu Quero Pegar Ele Da Nossa Tabela Que A Gente Criou Que É Justamente A TB Users YouTube E Eu Vou Dizer Para Ele Selecionar Onde O Nosso Username For Igual Ao Nosso Vou Passar Simples Aqui Foi Igual Nosso Username Que A Gente Salvou Lá Na Minha Variável E Eu Já Quero Verificar Se Esta Correta Eu Vou Fazer Uma Verificação Simples Não A Verificação Dupla Aqui Então Já Vou Dizer Aqui Seleciona Lá No Nosso Banco De Dados Users YouTube Onde O Nosso Username Foi Igual O Usuário Que O Cara Digitou Aqui E Então Vou Passar Um End Password Eu Também Quero Que Meu Password Seja Igual O MD5 Então Vou Passar Minha Função MD5 Eu Quero Que Seja Igual A Minha Função MD5 E O Valor Que Eu Vou Passar Dessa Função Aqui É Justamente O Nosso Password Então Se Password Se O HASH Do MD5 Da Senha Que O Cara Digitou Aqui No Nosso Formulário De Login Foi Igual O Que Está Salvo No Nosso Database Ele Provavelmente Vai Retornar Aqui A Linha Provavelmente Não Ele Vai Retornar A Linha E Assim Que A Gente Vai Conseguir Fazer A Verificação Então Aqui Embaixo Deixa Eu Dar Um Alt Para Quebrar A Linha E Ficar Mais Fácil A Visualização Então Aqui Embaixo Eu Vou Passar Uma Response Query E Essa Response Query Vai Ser Do Tipo MySQL Query E Eu Passar A Connection E A Minha Query Beleza Agora Aqui Embaixo Eu Vou Selecionar O Número De Linhas Para Eu Saber Se Está Tudo Autenticado Se Ele A Linha Lá Para A Gente É Porque Ele Conseguiu Autenticar Beleza Então Vou Passar Aquela Mesma Variável Num Rows Vou Passar A Mesma Função Que MySQL Num Rows Beleza E Eu Vou Passar O Response Query Aqui Dentro Então Se Ele Tiver Número De Linhas Eu Vou Conseguir Dar Um Fetch All Por Exemplo Então Vou Criar Uma Variável Chamada Data Para Armazenar Essa Linha Se Ela Existir E Eu Vou Dar Um MySQL Aqui Não É No Rows Tá É MySQL Fetch Row Tá Esse Fetch Row Ele Vai Pegar Essa Linha E Armazenar Num Array Pra Gente Aqui E Eu Preciso Passar O Response Query Também Para Ele Fazer Essa Consulta Tá Bom Então Eu Vou Salvar O Meu ID Desse Data Aqui Dentro De Uma Variável Então Eu Vou Dar Simplesmente Aqui Um User ID Eu Vou Criar Uma Variável Chamada User ID E Eu Vou Pegar Esses Valores Aqui Do Data Como É Que Eu Posso Pegar Já Que Ele É Um Array Eu Simplesmente Vou Nomear Aqui O Meu Data E Eu Vou Passar A Posição 1 Porque A Posição 1 Luan Porque A Posição 0 A Gente Buscando O Nosso User Name Então Eu Tenho Meu User Name E Eu Tenho Meu ID Posição 0 Posição 1 Agora O Que Eu Vou Fazer Uma Verificação Se O Número De Linhas É 1 Esse Esse Cara Aqui Na Verdade Esse Aqui Deveria Ser Dentro Dessa Verificação Fica Mais Conciso Eu Vou Até Passar Ele Lá Para Dentro Então Eu Vou Passar Aqui Um If Se Num Rows Se O Número De Linhas Ele Foi Igual A 1 Eu Quero Fazer Alguma Coisa Aqui E Também Se Não Foi Eu Quero Fazer Outra Coisa Aqui Também Mas Vamos Lá Eu Só Quero Fazer Essa Verificação Se O Número De Linhas For Igual A 1 Ou Se A Gente Tiver Dados Aqui Dentro Para Consultar Se Tiver Dados Dentro Aqui Para Consultar Eu Vou Dar Um Data Aqui No Fat Row E Eu Vou Salvar O Nosso User Id Dentro Do Dentro Dessa Variável Agora Já Que Eu Salvei Tudo Isso Aqui Agora Eu Vou Também Fazer Um Update Dentro Do Nosso Usuário Que Update É Esse Já Que A Gente Está Trabalhando Aqui Com Um Jogo Que Vai Exibir A Quantidade De Acessos E Ordenar Isso Quando O Cara Faz A Autenticação E Consegue Fazer Um Login Eu Quero Aumentar O Número De Acessos De Lá No Banco De Dados Como É Que Eu Posso Fazer Isso Com Query Não Tem PHP Query Cara É Muito Legal Isso Então Simplesmente Eu Vou Dar Um Update Aqui Eu Vou Dar Um Update Lá Na Minha Tabela De Usuários Aqui Do Youtube Então E Eu Vou Dizer Que O ID Foi Igual O Nosso E Aí Eu Vou Passar Entre Chaves Aqui Porque É Um Inteiro Tá E Aí Eu Vou Passar O User ID Que Eu Acabei De Salvar Aqui Em Cima Então Quando A gente Fizer O Login Ele Já Vai Dar Um Update Lá Na Nossa Tabela E Incrementar Os Então Vou Passar Minha Connection Vou Passar Minha Query E Aí Ele Já Vai Executar Para A Gente Executou Para A Gente Aqui A Gente Poderia Fazer Uma Verificação Do Tipo Se O Número De Linhas Do Response For Igual A 1 A Gente Manda Para Frente Senão A Gente Dá Um Erro Tá Mas Aqui Como Eu Quero Fazer Algo Mais Simples Eu Já Aqui Simplesmente Esse bloco De Códigos Aqui E Aí Eu Vou Dar Aqui O Session Eu Vou Definir Aqui O Meu User Name É Exatamente Nesse Momento Que A Gente Está Definindo A Nossa Sessão User Name Que Está Aqui No Nosso Index Tá Então Meu User Name Vai Ser Simples Aqui O Meu A Minha Variável User Name Que A Gente definiu Lá Em Cima Tá Bom PHP Ele Vai Fazer A Verificação E Vai Permitir O Cara A Cessar Lá O Nosso Index Tá Então Eu Vou Dar Um Exit Aqui E Se O Número De Linhas Aqui Foi Igual A Zero Por Exemplo É Porque Deu Algum Erro Deu Alguma Falha De Autenticação Então Eu Vou Mandar Essa Resposta Aqui Para O Nosso Amigo Então Vou Passar O Mesmo Tanto Um Usuário Incorreto Tanto Uma Senha Incorreta A Gente Não Vai Saber Só Vai Dar Um Erro De Autenticação E O Cara Vai Ter Que Tentar Novamente Tá Bom Eu Vou Passar Ele Para Login Dar Um Exit Então É Basicamente Esse Código Que Eu Vou Tentar Acessar Aqui Luan Com Uma Senha Errada Vamos Ver Ele Volta Para O Meu Login Isso É Um Bom Sinal E Eu Vou Tentar Acessar Aqui Luan Com A Senha Correta Então A Gente É Redirecionado Para Login Se A Gente Atualizar A Página Com F5 Ele Vai Permanecer Tá Se A Tentar Acessar O Login Diretamente Aqui O Index Ele Vai Conseguir Acessar Ele Vai Permanecer Autenticado Tá Bom Agora O Que A Gente Precisa Fazer É Simplesmente Mudar Aquela Questão Lá Da Autenticação E Criar O Logout Aqui Que Também Não Está Funcionando Tá Então Deixa Eu Voltar Aqui No Login .php Eu Preciso Mudar Esses Dois Componentes Aqui Para Funcionar Como É A Gente Pode Fazer Isso Aqui No Nosso Bloco De Códigos Dos Parágrafos Dessa Vez Tá A Primeira Coisa Que Eu Vou Fazer É Passar Os Valores Das Seções Aqui Para Dentro Para A Gente Receber Os Textos Que A Gente Tá Mandando Aqui De Cima Que São As Sessions Tá Eu Vou Pegar Esse Código Que Tá Pronto Já Aqui Do Register Que É Simplesmente Essa Tag PHP Dando Um Eco Na Nossa Sessão Então Vou Passar Ela Aqui No Erro Login E Aí O Nome Vai Ser Erro Login Login E Eu Vou Passar Ela No Lugar Do Register Também Que Aí Vai Ser A Register Ok Que Tá Vindo Lá Do Register Eu Acredito Que É Register Ok Mesmo Register Ok Maravilha Então Vou Dizer Aqui Que Ela É Do Tipo Register Ok Maravilha Vou Atualizar Aqui Conta Criada Com Sucesso Aquela Sessão Que A Gente Criou Lá Trás Quando Criou A Conta Ela Já Tá Definida Aqui E A Session Também De Erro Ela Tá Definida Porque A Gente Fez A Falha Na Autenticação Aqui Tá Quando Eu Exibir Isso Aqui Eu Tenho Que Matar Essas Seções Então Eu Vou Utilizar O Mesmo Código Que Eu Utilizei Aqui Também Eu Posso Copiar Esse Código Aqui Colocar Aqui Em Cima E Fechar Esse Código Aqui Só Que Eu Vou Mudar Só O Nome Da Minha Seção Ali Da Limpeza Da Seção Tá É Qual É Eu Quero Verificar Aqui Qual É Que Está Setado O Erro Login E Eu Quero Limpar Qual Seção Se Der Tudo Certo Erro Login Então Vou Fazer A Mesma Coisa Para O Parágrafo De Baixo Aqui Eu Vou Copiar Esse Código Botar Aqui Tá E Vou Copiar O Fechamento Da Tag E Colocar Aqui Então Se O Meu Erro Register Tiver Ok Eu Vou Exibir O Parágrafo Se Ele Exibir O Parágrafo Eu Quero Limpar Essa Seção Para Que Ele Exiba Duas Vezes É Basicamente Isso Que Eu Vou Fazer Então Deixa Eu Atualizar A Página Aqui Ele Vai Sair Vou Tentar Colocar Algo Que Não Existe Ele Vai Dar Um Erro De Autenticação E Se Eu Agora Tentar Criar Uma Conta Nova Vou Criar Uma Conta Chamada Deixa Seu Like Assim Se Inscreva Se Inscreva Vou Registrar Ele Seu Like Se Inscreva Entrar Ele Está Autenticando Lindamente Então A gente Finalizou O Nosso Login .php O Que Eu Quero Fazer Aqui Agora O Logout Eu Quero Fazer Esse Logout Porque Ele É Muito Rapidinho De Ser Feito Aqui Primeira Coisa Eu Vou Abrir Minha Tag PHP Vou Iniciar Minha Sessão Minha Session O Logout Simplesmente Eu Tenho Que Limpar A Sessão É Só Isso Que Eu Preciso Fazer Então Vou Dar Um Session Start Aqui E Aí Eu Vou Fazer A Limpeza Da Minha Sessão Aqui Como É Que Eu Posso Fazer Isso Destruir Completamente Essa Sessão É Só Eu Fazer Aqui Um Session Destroy Session Destroy Tá Essa Função Ela Vai Apagar Todas As Sessões Ali Que Estão Disponíveis Na Que Local Tá E Aí Eu Vou Destruir Essa Sessão E Mandar O Cara Lá Para Minha Página Login Então Vou Dar Um Header Aqui Com Location Mandando Ele Para Login .php Beleza E Eu Vou Dar Um Exit E É Só Isso Que Eu Preciso Fazer Aqui No Logout Então Vou Atualizar A Página Aqui Tá Autenticado Vou Clicar Login Logout Aqui Sair Do Site Tá Ele Não Deixa A Gente Porque A Gente Não Está Autenticado Então A Última Coisa Que A Gente Precisa Fazer Aqui Agora Para Finalizar O Projetinho É Simplesmente Voltar Aqui Na Nossa Index Pegar Aqui As Informações Do Top 10 E Ordenar Aqui Junto Com O Nome Do Nosso Usuário Se Eu Voltar Aqui No Login Vocês Conseguem Perceber Que Eu Armazenei Na Minha Sessão Aqui O Username Então Eu Simplesmente Posso Chegar Aqui No Login E Exibir Essa Sessão Aqui No Lugar Desse Nome Usuário Vamos Fazer Isso Então Primeira Coisa Que Eu Vou Fazer Não Deu Erro Aqui Quer dizer Que Ele Está Autenticado Então Chegou Aqui Ele Está Autenticado Beleza Eu Vou Salvar Então Aquele Valor Da Sessão Dentro De Uma Variável Chamada Username Então Vou Criar Uma Variável Chamada Username E Pegar O Valor Da Minha Session E Eu Vou Definir O Nome Como Username Eu Vou Pegar Na Verdade O Nome Da Session Username Então Já Tenho Isso Salvo Então Se No Meu Username Ponte Vírgula Se Eu Salvar Isso Aqui Atualizar Ele Já Vai Mostrar Para A Gente O Nome Do Nosso Usuário Legal E Para Exibir Aqui O Top 10 Eu Preciso Pegar O Top 10 Lá Do Banco De Dados Como É Que Eu Posso Fazer Isso Simplesmente Eu Vou Pegar Aqui Incluir O Arquivo De Conexão Então Vou Dar Include Aqui No Nosso Arquivo De Conexão Para A Gente Poder Fazer A Nossa Requisição E Aqui Embaixo Eu Vou Fazer Uma Query Para Pegar O Top 10 Lá Do Database Simplesmente Eu Preciso Dar Um Select Pelo User Name Eu Quero Pegar Também A Quantidade De Acessos Que Esse Cara Tem E Eu Quero Dizer Que Eu Quero Pegar Isso Lá Eu Sempre Esqueço O Nome Dessa Tabela TB Users YouTube E Eu Quero Dizer O Seguinte Eu Quero Ordenar Ela By Order By É Um Comando SQL Eu Quero Ordenar Ela Pelos Acessos Então Eu Quero Definir O Acessos Como O Fator De Orden Dessa Lista E Eu Vou Dizer Que Eu Quero Da Forma Descendente Porque Eu Quero Do Maior Para Menor E Aí Como Eu Quero Um Top 10 Eu Vou Limitar Essa Query Aqui Eu Vou Dar Um Limit 10 Então Ele Vai Pegar Só 10 Registros Pode Ter Um Milhão De Registros No Meu Database Ele Vai Pegar Só As Dez Maiores É Os Dez Maiores Registros Que Tem Lá Com Base Nos Acessos Tá Bom Então Aqui Embaixo Eu Vou Executar Essa Query Armazenar A Resposta Dela No Meu Response Query Passando Uma SQL Query Aqui Tá Passando A Minha Connection E Passando Também A Minha Query Perfeito Agora Eu Só Quero Armazenar Esse Array De Lista Esse Array De Informações Dentro De Uma Variável Que Eu Vou Chamar De Data E Eu Vou Passar Uma SQL Aqui Uma SQL Fet E Eu Vou Passar Fet All Porque Ele Vai Pegar Mais De Uma Linha Tá Então Passa Meu Response Query Aqui E É Isso É Basicamente Isso Então Essa Data Já Está Disponível Para A gente Utilizar Aqui No Nosso Database Eu Vou Atualizar Aqui Para Ver Se Ele Me Dá Algum Erro Não Deu Nenhum Erro Então Tudo Indica Boas Coisas Né Agora A Única Coisa Que Aqui Vamos Lá Primeira Coisa Que Vocês Têm Que Entender Eu Tenho Dois Parágrafos Um Diferente Do Outro Apenas Na Cor Do Texto Esse Primeiro Parágrafo Ele Vai Acontecer Única E Exclusivamente Quando O Nosso Usuário Ele Tiver No Top 10 Então Se PHP Tá Eu Já Vou Fechar Ela Aqui Já Vou Fechar E A Única Coisa Que Eu Vou Fazer Aqui É Um For É Um Looping Para Exibir Esses Valores Na Minha Tela Então Eu Vou Abrir Fechar Aqui Maravilha E Nesse For Eu Vou Criar Um Contador Chamado I Ele Vai Receber Inicialmente Zero Eu Vou Dizer Que Eu Quero Que Esse Looping Ele Fique Acontecendo Enquanto O Meu I Ele For Menor Que Uma Função Count Que Vai Contar O Número De Linhas Aqui Do Array Beleza E Aí Eu Quero Que A Cada Rodada Esse Meu Contador Ele Receba Um Alto Incremento Aqui Então Toda Vida Ele Vai Receber Um Mais Um Tá É Basicamente Isso Que Eu Quero Fazer Agora Eu Vou Fechar Esse Looping Aqui Embaixo Então Vou Abrir Uma Tag PHP Para Fechar O Looping E Eu Simplesmente Vou Passar Aqui O Fechamento Beleza Opa Maravilha Vou Simplesmente Passar O Fechamento E Aqui Dentro Eu Vou Fazer A Verificação Para Saber Qual Parágrafo Desse Que Eu Vou Exibir Aqui Na Tela Tá Então Deixa Eu Passar Um Tab Deixar Ele Aqui Vamos Abrir Mais Uma Vez A Tag PHP Deixa Eu Copiar Aqui Para Facilitar Para A Gente Tá Vou Copiar E Aí Vou Apagar O Conteúdo De Dentro Aqui Vou Ficar Só Com A Tag PHP Aqui Dentro Eu Vou Dizer Se Se O Meu Data Na Posição Do Contador Então Esse Contador Ele Vai Pegar Vamos Por Uma Lista De Dez Nomes Essa Primeira Posição Aqui É O Número Da Lista Então Se Tem Dez Posições Ele Vai Pegar Primeiro A Posição Zero A Posição 1 A Posição 2 Que É Justamente O que Esse Contador Vai Fazer Ele Começa No Zero E A Cada Rodada Ele Incrementa 1 Então Vou Passar Aqui O Contador Então Se O Meu Dado Da Posição Zero Por Exemplo Na Posição Zero A Posição Zero Qual É Variável Username Que Eu Já Defini Lá Em Cima Tá Se For Igual Ao Meu Username Que Eu Já Defini Lá Em Cima Esse Aqui Tá Fora Do Bloco Opa Foi Isso Aqui Tá Fora Do Bloco Vou Dar Um Ctrl X E Colocar Aqui Dentro Tá Então Se For Igual O Que Eu Quero Fazer Eu Quero Exibir Então Esse Parágrafo Que Pegar Aqui Nesse Else Aqui Nesse Final E Colocar Um Else Tá Abrir Aqui O Nosso Bloco De Códigos E Fechar Esse Bloco De Códigos Aqui Embaixo Também Fechar Esse Bloco De Códigos Aqui Embaixo Se Eu Salvar Isso Aqui Atualizar O Que Que A Gente Vai Ter Só Um Minuto Estão Me Ligando Aqui Então Beleza Se Eu Atualizar Essa Página Aqui Vamos Ver O Que Vai Acontecer Tá Não Aconteceu Nada Ele Não Aconteceu Nada Por Que Ele Não Aconteceu Nada Simplesmente Porque Coincidiu Aqui Da Gente Ter Dois Registros No Nosso Banco De Dados Eu Vou Criar Um Novo Terceiro Eu Vou Criar Uma Terceira Conta Aqui Para A Gente Ver O Que Vai Acontecer Terceira Eu Vou Colocar SD SD Beleza Então Terceira SD Vou Entrar Na Nossa Conta Então Agora Aconteceu Alguma Coisa A Gente Tem Uma Linha Mais Aqui Sendo Exibida Porque O Looping Está Identificando A Quantidade De Usuários Lá Que A Gente Tem E Só Que A Gente Precisa Mudar Essas Informações Estáticas A Gente Só Precisa Passar Então A Tag PHP Dando Um Eco Nos Valores Que Eu O Número Da Minha Linha Que É O Número Do Meu Contador Para Ele Ficar Ordenado Aqui Primeiro Lugar Segundo Lugar Terceiro Lugar Quarto Lugar Então Eu Vou Colocar Minha Tag Aqui Vou Dar Um Ctrl V Para Ele Já Imputar Nas Duas Só Que O Que Eu Quero Exibir Aqui Na Verdade Não É O Username É Aquele I Que A Tem Aqui Dentro Do For Então Se Eu Salvar Isso E Atualizar A A Já Vai Ter Uma Ordenação Aqui 0 1 2 Mas Eu Não Quero Que Ele Comece No 0 Eu Quero Que Ele Comece No 1 Então Eu Simplesmente Vou Vim Aqui No I E Colocar Aqui Mais 1 Tá I Mais 1 Então Se Eu Salvar E Atualizar Ele Já Vai Começar Do 1 eu vou passar aqui então o valor do meu username, que é o meu array na posição 0, então eu vou copiar isso aqui, colar o meu bloco de código dando eco lá, só que aqui eu vou selecionar então o meu data, tá, na posição i, sempre aqui vai ser na posição i, e aí a outra posição que eu quero pegar é a posição 0, que é o valor do username, maravilha, então eu vou salvar, atualizar aqui, então a gente já tem o Luan, deixa seu like, e a terceira posição, que é a que eu tô logada no momento, que fica verde, beleza, agora eu quero passar aqui os valores de acessos também, então eu vou pegar aqui o meu 10 e o meu 5, vou passar então o meu bloco de códigos dando eco, só que dessa vez vai ser no data, e aí vai ser na posição i, e vai ser na posição agora 1, então se eu salvar isso e atualizar, tá, a gente já tem aqui lindamente exibindo o nosso top 10, e já tá funcionando aqui toda a nossa aplicação, a gente já finalizou o processo, então se eu sair aqui do terceira, por exemplo, e entrar novamente, terceira, a SDSD, a gente já tem aqui, ó, ele com dois acessos, eu vou acessar o Luan agora, vou entrar, eu já tenho ele aqui com três acessos e a nossa aplicação tá lindamente funcionando, tá bom? Essa foi uma aula muito grande, é a segunda vez que eu tô gravando essa aula, na outra aula eu tava com quase uma hora e meia de vídeo, eu não gostei porque ficou muito grande, tentei fazer mais rápido nessa aula, mas não consegui, eu tô vendo aqui que ela já tá com mais de uma hora, mas é isso, eu vou postar, espero que vocês gostem, se vocês gostarem, deixa um like, se inscreve no canal, que a gente se vê na próxima, beleza? Um abraço, fui, vou ficando por aqui, tchau, tchau!